Isso está fora de circulação mais uma vez, Diego Cardoso Santos, vulgo MP, como é rapaz, o apelido aí? Menopê. Menopê. Ele está preso por força de um mandado judicial, expedido pelo doutor Francisco Soares Reis Júnior, juiz de direito da segunda vara criminal. Ele está devendo, só o delegado aqui me relatou, pelo menos que a polícia já apurou pelo menos 14 assaltos. E já existe esse mandado aqui, exatamente por um assalto que ele praticou, aqui está. Foi autuado no 157 e agora ele está sendo levado para a cadeia, exatamente por conta desse mandado. Mas existem outros assaltos para que ele entregue. Tu assalto, tu já tem homicídio ou só assalto? Não, só assalto mesmo, esse assalto não fui eu não, tenho como provar. Sabia desse mandado? Sabia não, não sabia ontem, não é que me pegaram. Mas tem esses 14 assaltos, além desse mandado aqui? Não, não tem um assalto, pá. Já de gangue? Eu sou. Já levou tiro? Já. Mostra aí, para ver. Olha aí, o homem está furado aqui, mais do que tábua de pirulito, passou de raspão. Pegou de raspão na mão aqui, ó. Quem é a tua gangue rival aqui em Timão? Aqui não é em Timão não, é Terezinha contra Timão. Ah, tu é de Terezinha ou Timão? Do lado. Do dois lados. O que der, tu arrocha. Marra passa, eu pegar chapéu, passa a polva mesmo, pá. Aí te chamam de Menopê. Menopê. Por quê? Terror da Zona Norte. Da capital. Olha. Aí, Terezinha, né? E aí, tá devendo crime à justiça do Piauí e do Maranhão. Rapaz, estão dizendo aí. Mas... Tu tem quantos anos? Eu? Completei 19 agora. 19 anos. Tu se considera perigoso? Não. Tranquilo. Tranquilo, na manha. Mas tem gente no teu caderno, nas tuas anotações aí para morrer? Pá, não sei não. Só quando eu sair mesmo. Mas tu tá no caderno de alguém, né? Eu tô, né? Vários cadernos, não é só um, não. Tem droga no meio? Assalto, droga, arma? Não, arma nem droga não tem, não. Mas... Tá ligado. Como é as tuas paradas? Tu acha sozinho? Tem grupo de dupla? Como é? E, pá, aqui ninguém não rouba, não. Tá gerando briga de ganga. Mas tu tá preso por conta de briga? Aqui, tá dizendo, ó. O mandado de prisão é por 157, assalto aqui, ó. Inclusive, fui acusado de um assalto que nem foi eu. Eu tava na porta da minha residência, chegou um rapaz lá dizendo que eu tinha assaltado sem ter sido eu. E aí, rapaz, não sei eu que tenho arma quinto mão não, não sei eu que mato também não, nem roubo não. Já passou no presídio, Jorge Vieira? Já, já, dois anos. Terezina também? Dois anos, quinto mão e Terezina, na parte, só 28 dias. Na custódia? Na custódia. Tu tem umas tatuagens, né? É, tatuagem que... Essas tatuagens aí, uma só custa 250, né? Aí, a manha, viu? Tem a manha aí, ó. Quanto é que custa o de tatuagem? 3.600. 250 cada uma? 250 cada uma. Esse dinheiro, com certeza, é de parada, né? É nada, rapaz. Parar do quê? Trabalha do quê? Eu? Eu vendo picolé, sorvete, cremosinho, essas coisas. A picolé, rapaz, acaba ganhando 5 centavos, dá pra juntar 3 mil assim de uma semana pra outra? Dá, dá. Tem que trabalhar muito. Não, aqui não foi só uma semana, não. É de trabalho muito. Tá aí, né? Diga, meu irmão. É o seguinte, quero subir logo pro presídio, que não começa a fazer barroca aqui, ó. Tô sendo afojado aí no bagulho. E vocês aí, que tentaram me matar, ó. Tô saindo, rapaz. Segura a onda, que eu vou partir pra cima do bagulho. Barroca que tu fala, barroca que tu vai fazer aqui. O que que é, barroca? Barroca é bagunça, rapaz. Tá aqui nesse DP aqui, eu quero subir logo pro presídio. Tô sendo acusado, não corro, nem fiz. Rapaz, o cara é alto, ó. Olha aqui, mede aqui pra mim, ó. Ó, 1 metro e 90, rapaz. Ó, dá pra fazer um jogador de vôlei, um goleiro. Dá pra fazer um jogador de... Jogador de bala, com a doze na mão. Quer jogar é bala. Ora. Não sei. Garante. Rapaz, me engana com meu bagulho, inimigo que pede arrego, rapaz. E tu tá só guardado aqui, mas na hora que sair... Na hora que sair, vamos embora, eu quero me matar. Atirar pra fora? Eu pensei que você era pra cima dos homens, velho. Não, 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 não. Deixa quieto. Deixa quieto, esse bagulho pra lá. O que falou, velho? Só pedir perdão aí pra minha mãe aí, que isso tudo é mentira aí, não tem? E dar um alô pra galera da favela aí, ó. Fica na mãe, a comunidade. Não vai aprontar, não, que o bagulho tá doido, ó. Só isso aí que eu tenho pra falar. E esses pessoal que tão me acusando aí vão quebrar a cara, que eu tenho a prova que eu tava trabalhando, rapaz. Vendo picolé. Vendo picolé. E os inimigos aí, ó, se cuida, que eu tô saindo. Durante a operação realizada aqui pela Polícia Civil, por volta das 10 horas da manhã da última segunda-feira, dia 8 do 9, investigadores da Polícia Civil vieram a fazer campana, próximo ao local onde se encontrou escondido o senhor Diego Cardoso Santos, instante em que for observada a presença dele num imóvel, próximo ao Hospital Larico Nunes Pacheco. Outros investigadores foram prontamente avisados, instante em que cercaram o imóvel, efetuando a prisão e dando cumprimento ao mandado, né, expedido aqui pelo juiz da segunda vara criminal de Timon. O senhor Diego Cardoso, ele é procurado há cerca de três semanas aqui pela equipe de investigação, dada a prática de crimes de roubo, ocorrido ao longo do mês de agosto, onde, em um pequeno e curto intervalo de tempo, você creio que de cinco a sete dias, ele cometeu nada mais nada menos que 14 assaltos. Alguns em sede de concurso material, onde ele, em um mesmo bairro, efetuava o roubo de uma, duas, três, cinco pessoas no intervalo de dez minutos, né, intervalado, ou realizava roubos no mesmo dia, mas em bairros díspares, né, cito aqui na área de circunscrição do terceiro DP. Em função desses inúmeros assaltos, sempre ele cometia, às vezes, só, às vezes, em companhia de um outro parceiro que a gente também está tentando identificar, foi solicitado e representado ao juiz da segunda vara criminal a prisão preventiva dele, que foi prontamente deferida. O Diego já teve preso e recolhido aqui ao ano 2012, dada a prática de crime de roubo, motivo pelo qual possui duas ações penais em curso pela justiça da comarca, com denúncias já oferecidas pelo Ministério Público, mas acreditamos que o local dele deve ser recolhido aqui à cadeia pública e, posteriormente, ao presídio Jorge Vieira, dado a contumar-se dele, dele ser um indivíduo contumais em realizar essas práticas criminosas. Pedimos a todas as vítimas e testemunhas de crimes praticados pelo Diego que se dirijam até a delegacia distrital da área, na fim de que o delegado venha a fazer o devido reconhecimento e tomar a oitiva dessas pessoas. E aí E aí